Quando você compartilha com quem ama, a gente tá lá. Quando compartilha até mesmo sem saber, também. Quando você decide morar sozinho. Ou morar com o seu grande amor. Quando sua família cresce, a gente tá junto. Quando as distâncias diminuem, também. Quando o amor é o alimento. Quando você alimenta o amor. Quando você chora. Quando ri de si mesmo, rimos juntos. Quando descobre que o carinho que você dá, um dia volta pra você. Hortifruti Natural da Terra, 30 anos. Nos momentos mais naturais da vida. Hortifruti Natural da Terra, 30 anos. Tchau.